Oi, meus amores! Olha só, muito boa tarde, uma linda semana para todos nós. Vai ser incrível hoje o nosso bate-papo. Queria muito agradecer a todos vocês que estão compartilhando nossas entrevistas aqui do canal e também a todos os colegas da imprensa. Muito obrigada a todos vocês, sempre pelo carinho. Hoje o meu bate-papo é com jornalista, ator, pernambucano. Já virou pernambucano, porque ele é paraense, mas mora há muitos anos em Recife. E é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. E já queria fazer esse bate-papo aqui com ele através do nosso canal no YouTube e também no Instagram, vocês que estão me acompanhando também no Instagram. Então vamos esperar o nosso colega Hugo Esteves chegar. Antes disso, eu já vou pedir para vocês ativarem o sininho também, que a gente está acompanhando a gente no nosso canal, no YouTube Liza Leve Solta, né? Quem está me acompanhando. Quero muito já que vocês compartilhem nossas entrevistas. O gente já compartilha, manda para os seus colegas, para o seu amor que está em casa, agora nessa quarentena, né? Para todos os familiares. O Hugo Esteves já está chegando aqui para bater um papo com a gente. Logo, logo, a gente vai começar a nossa conversa. Ele que é um grande ator também, gente. Para quem não sabe, o Hugo também é um grande ator. Já fez novelas, né? É uma pessoa muito importante do cenário artístico e que eu acompanho há muito tempo. Então, papo aqui com ele. Cadê ele? Já está chegando. Nosso Hugo Esteves, direto de Recife. Olha ele! Chegou! Que alegria conversar com você! Pernambuco, manda um beijo! Essa terra maravilhosa que é Pernambuco. Terra de Luiz Gonzaga. Terra de Lenine. Nossa! E minha terra também. Para quem não sabe, muita gente acha que eu não sou pernambucana. Eu sou pernambucana, nasci aí em Recife. Caramba! Você nasceu onde, amiga, Luiz? Eu nasci ali na Porta Larga, meu bem. Piedade. Piedade. É piedade, né? Exatamente. E a família mora toda aí em Jardim Piedade. Piedade, Candeias, Vargas de Jangada. Fui criada aí há muitos anos. Saí de Recife com 19 anos. Então, você me viu muito pequena já na TV Globo, né? Apresentando o jornal? Por isso que é essa admiração por você. Porque eu já te assisti há muito tempo. Eu tenho 36 anos, né? E aí, eu sei da sua trajetória de 30 anos na TV Globo Recife. Então, eu venho te acompanhando há bastante tempo. É. 33 anos na Globo. É, muito tempo. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você foi uma das minhas inspirações. Quando eu ainda estava em Recife, uma das minhas inspirações. Você, a Graça, querida Graça Araújo, também. Que deixou muita saudade pra gente. E hoje eu faço jornalismo assim, inspirada em vocês. Sabe? De verdade. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa linda de ouvir. Que coisa boa de ouvir isso. Isso só faz me revigorar nesse tempo de pandemia. Isso aí, ouvir uma coisa dessa é maravilhoso. Quantas gerações... Eu, a nossa estimada Graça, que Deus o tenha. Quantas gerações nós formamos, né? Eu passei 33 anos na Globo. Passei 5 anos agora na Rede Record. Aqui na TV Clube, apresentando o Balanço Geral. E eu só tenho a agradecer a esse público. É engraçado isso, né, Elisa? Por mais que eu esteja fora do ar, desde março, as pessoas não esquecem da gente tão rápido assim, né? A gente botou uma sementezinha lá. Venho cavando isso há muito tempo. Então, eu só tenho a agradecer a esse público que me acompanha. Agora, pelo Instagram. Então, você... E ouvir isso de você, sabendo que... Puxa, eu fui também uma inspiração pra sua carreira. Isso aí, pra mim, eu já ganhei a tarde. O que vier pra mim agora... Eu tô agradecendo. Que ótimo. Mas aí a gente vai falar um pouco da sua carreira. Pra quem não sabe, né? Você é paraíse. Eu jurava que você era pernambucano. Eu sou... Mas eu já recebi o título de cidadão recifense. Pela Câmara de Vereadores. Eu recebi já esse título. Eu sou um pernambucano... De coração já. Eu já moro aqui há 36 anos. Filhas pernambucanas. Filhos pernambucanos. Ex-mulheres pernambucanas. Então... Ex-mulheres pernambucanas. Então, eu só tenho... Hoje, o que eu construí, a minha vida profissional, eu devo a Pernambuco. Principalmente a TV Globo. Sabe que foi uma grande formação na área jornalística. Não é brincadeira passar mais de 30 anos fazendo um único... O jornal NETV, segunda edição. Eu fui, na época considerado, quando eu saí na época, em 2014, o apresentador mais antigo no ar da rede. Ninguém ficou tanto tempo, mais de 30 anos, no mesmo jornal. Cid Moreira... Você falou, Cid Moreira, ficou 24 anos no Jornal Nacional. Então, eu devo muito a Pernambuco. Aí as pessoas falam para mim, mas por que você não foi embora depois que você fez a novela Império, você não ficou? Porque essa terra aqui tem uma magia. Pernambuco, Lisa, você sabe disso. Eu não conheço, desculpa as outras cidades, mas povo mais hospitaleiro do que o povo pernambucano. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Tão legal isso. É que quando você conhece uma pessoa, no outro dia ela já lhe convida para almoçar em casa, Lisa. Dá para almoçar lá em casa. É impressionante isso. E você não vê isso em outras cidades. Olha que eu conheço o Brasil inteiro. Aí já convida para ir para a sua casa. Aí você já chama a mãe do teu amigo de tia, o pai de tio. Cara, isso que cativa a gente aqui. Você sabe quando eu cheguei em São Paulo? Eu me assustei com isso, né? Porque eu vim dessa cidade maravilhosa, cheguei aqui, as pessoas são muito diferentes mesmo. E eu fui me adaptando com a cidade, sabe? É uma loucura. No começo eu tomei um susto. Mas depois a gente vai se adaptando. Porque São Paulo é isso. É uma cidade de pedras. Uma coisa louca. As pessoas aqui correm muito para trabalhar. Aquela correria é gostoso demais. E eu me viciei em São Paulo. Eu amo São Paulo. Assim como eu também amo minha terra. Eu estou pernambucana, nordestina, com muito orgulho. Tenho muito prazer em falar da minha cidade, sabe? Mas me diga uma coisa. Você começou no rádio em 78. Você começou no rádio em 78. Mas é verdade que você nunca passou pela faculdade de jornalismo? Não. Não. Eu sou jornalista por tempo de serviço. Né? Sênior. Sou jornalista. Sou registrado na Federação Nacional. Porque naquela época, em 78, não existia aquela exigência do diploma. E não tinha faculdade, né? Tanto tinha faculdade assim. E eu entrei naquela brecha do provisório do registro para depois se tornar definitivo. E eu comecei em 1978. Eu comecei, Liza, a história que vai estar no meu livro futuramente, eu comecei com um sensor, na época da ditadura, ao meu lado, na rádio, eu era um menino, 27 anos, 18, 16 anos, eu era um menino. E eu não sabia o que era sensor naquela época. Eu estava empolgado com rádio. Eu fazia um programa de chamados Embalos de Todas as Noites, que rodava muita discoteca, Barry White, Donna Summer, né? Sim. E eu tinha sempre esse cara de paletó e gravata, gravata anotando o que eu falava. E eu não entendia. Eu pensei que era até o gerente da rádio Marajoara. Aí eu vim saber, mais tarde, que era um sensor. Né? O sensor, aquele sensor da época da ditadura, que tinha censura. Aí eu digo, meu Deus do céu. E ele dizia, por que ele só fala inglês? Aí o operador de áudio dizia, não, por que essas músicas? São músicas que fazem sucesso. Mas por que só música inglesa? Ele, Barry White. Quem é Barry White? Quem é? O cara não sabia que era Barry White. Então, tudo isso eu passei. Aí a minha trajetória foi aí. Depois eu virei Rádio Repórter, da Rádio Guajará, em Belém. Fui locutor noticiarista também, da Rádio Marajoara. E a minha trajetória começou em 83. Eu fiz um comercial para a televisão, como se fosse um apresentador, numa bancada. E era para uma sapataria. E eu anunciava como apresentador. Veja as ofertas desses sapatos maravilhosos. sapatos vulgo cabrais. E era tipo... E teve um diretor da TV Liberal, que era uma filiada Globo, é uma filiada Globo, chamado Walter Guimarães. Como me viu, disse, esse cara é muito bom, esse cara tem uma voz legal, tem uma postura. E me convidou para fazer um teste na TV Liberal, para ser apresentador do jornal de meio-dia, lá em Belém do Pará. Em 83. Eu só passei um ano fazendo jornal. Porque em 84, eu fui convidado, eu realizei meu sonho em trabalhar na Globo e na Rádio Cidade Recife. Nossa, Rádio Cidade! Lembra da Rádio Cidade? Cidade! Cidade! Pois é! Então, aí eu vim para o Recife, mas a história, porque é longa, mas aí eu já vou passar para o Recife. E eu comecei logo fazendo um jornal mais importante da região. Porque na época, Liza, não sei se você lembra, o NETV, o que eu fazia, ele vazava para quase todo o Nordeste. Vazava para Alagoas, vazava para Paraíba, porque na época, na década de 80, a Paraíba e Alagoas, eles não tinham filiais da Globo. Então, o jornal vazava. Eu era conhecido no Nordeste inteiro na época. Eu chegava em Maceió, chegava na Paraíba, as pessoas me conheciam. Depois, lógico, foi criada a TV lá em Maceió, criada a TV na Paraíba, aí o sinal foi cortado. Mas aí foi essa loucura na minha vida, sair de Belém do Pará aos 22 anos para assumir um jornal super importante em 84 na Rede Globo. E que você, essa dimensão que você fala da popularidade, te assustou um pouco no começo? Ou não? Assustou porque você vazava para três estados do Nordeste. Eu era conhecido no Pará, gente, numa cidade, Belém, uma cidade pequena, na época muito pequena. Cara, quando eu cheguei aqui no Recife, uma cidade litorânea, sabe? Cidade grande. Cara, isso tudo me assustou. Muito, mas muito mesmo. A responsabilidade que eu tinha, eu digo, meu Deus do céu, eu estou trabalhando na Globo, cara. porque aqui não é afiliada, aqui é Globo. E aí é Globo. Aqui é Globo mesmo, o que eu achar é da Globo, tudo é da Globo. E trabalhar na Rádio Cidade, eu digo, meu Deus do céu, que sonho louco esse. E você, você fez tudo isso, mas assim, quando você ainda estava em Belém, a tua família, a tua família em Belém é muito grande, você, na época, você ralou bastante. Como é que foi a tua infância? Ó, a minha infância foi uma criação muito dura. O meu pai era da tradicional família mineira. Papai era mineiro, papai tinha dois metros e um de altura. Era, amiga, era uma mão deste tamanho, que só eu sei o tamanho da mão. Então, a gente foi criado muito numa uma rigidez, sabe, daquela coisa tradicional família mineira. Porque o papai trabalhava na Varig, no Rio, e foi transferido para Belém como gerente da Varig. E ele reconheceu minha mãe lá no aeroporto e minha mãe trabalhava na Varig também. Que bonitinho. Mas o papai era aquele mineiro, sabe, aquele mineiro fechado. Você puxou o seu pai, puxou o seu pai, né, com esse jeito galanteador. O papai era um galanteador, mas tudo nas escondidas, na época, lógico, né, década de 60. Nossa! Mas a gente foi criado debaixo de muito chicote. Eu era de classe média lá em Belém. O papai era um cara muito trabalhador, mas o papai era muito rígido em relação a estudo, sabe, em relação ao horário, almoço na hora certa, camisa na hora do almoço, não deixar comida, estragar a comida, comer tudo, não ter notas baixas. Eu vou te contar uma história muito engraçada. Meu pai, quando chegava todo final do mês, ele pedia os nossos boletins. Antigamente, os boletins, o responsável tinha que assinar, lembra disso? Hoje não, é para entender. Então, quando eu, teve uma época que o meu boletim veio muito vermelho, nota vermelha, sabe? Aí ele olhou assim, na hora do almoço. Ele rasgou o boletim, botou no feijão, mexeu e disse, coma, coma, para você aprender a tirar nota, coma com boletim e tudo, essa porcaria que você me trouxe. Amiga, eu comi feijão com boletim, entrava papel, entrava tudo, isso foi a maior lição. Ainda tinha outra. Nunca mais seca nota no quarto. Nossa, e quando ele dizia, vai para o quarto, depois do almoço eu quero falar contigo. Aí tu já viu, né? Amiga, aquele homem de dois metros de altura, a mão deste tamanho, imagina, foi por isso que eu saí de Belém muito cedo, se você não sabe. 16 anos eu fui para o Rio de Janeiro. E você foi para o Rio e depois foi para Recife. Sumi do Rio de Janeiro, sumi de Belém, fui para o Rio de Janeiro. 16, fiz curso de, eu fiz um curso de teatro, chamado curso Jaime Barcelos, lá na Tijuca. Quem fez esse curso comigo na época foi Glória Pires. Nossa! Eu fiz esse curso de teatro, Jaime Barcelos, que era um ator que tinha um curso de teatro. E nessa, quando chegou aos 18 anos no Rio, eu tive que servir quartel. Vê que coisa louca. E já, eu tinha trabalhado na rádio, fui ao Rio, em Belém, fui aos 17 anos, e serviu um ano o quartel no Rio de Janeiro. E depois voltei para Belém. Aí começou todo mundo. Mas você foi muito rígido também com a criação dos seus filhos? E é mais assim, vou com os seus netos. Eu tenho seis filhos. Tenho seis filhos, quatro mulheres e dois homens. Eu nunca, eu tenho uma filha hoje, cirurgião dentista, que mora em Portugal, que é a de Belém, a Natasha. Eu tenho uma filha daqui, a Raquel, que mora em Portugal, jornalista. Eu tenho a Rebeca, que trabalha gerente do Santander, gerente de pessoa física do Banco Santander. Eu tenho a Clarinha, com 14 anos, que está estudando, mas gosta de violão. Eu tenho uma liberdade muito legal com ela. Tenho o Germano, que mora em Porto Velho, administrador de empresas e tenho o André, que mora em Los Angeles, que também é jornalista. Graças a Deus, os meus filhos foram todos bem criados, todos têm diploma, todos são livres, independente, financeiramente. Que maravilha! Agora, você é aquele vovô legal, que deixa bagunçar? Não, porque meus netos, engraçado, eu tenho o neto do filho do Germano, que mora em Porto Velho. Eu tenho uma neta, filha do André, que mora em Los Angeles. Eu tenho uma neta, filha da Natasha, com 16 anos, que mora em Belém. Eu tenho aqui só o Bruninho, que é filho do Germano, esse que mora em Porto Velho. Eu tenho aqui Bruninho, só o Bruninho que ficou. Ah, que foi o Bruninho. Só o Bruninho que ficou. Meus netos todos espalhados. Vê que coisa. eu não tinha pensado... Ô, Liza, eu não tinha pensado nisso. Caramba! Tudo espalhado, os netos. E aí, não dá para... Ainda tem João, que mora em São Paulo. Nossa Senhora! Eu nunca tinha... Elisa, eu juro para você que eu nunca parei para pensar nisso. Foi mesmo. Juro. Gente, só tem um neto aqui, o Bruninho. Então, esse que você tem que dar, mas a Moco está perto de você. É, é que a gente se fala muito pelo Instagram. Ele é formado em tecnologia da informática. Ele trabalha numa multinacional. Está bem, está bem. O garoto está bem. Mas aí, você tem uma outra paixão, que é o teatro, onde você já fez vários espetáculos. Inclusive, em 2014, foi convidado para fazer a novela Império. E tudo aconteceu justamente por conta do seu neto, do meu filho, do André, que ganhou um prêmio. Que ganhou um prêmio do Agnaldo Silva. Ele, de roteiro, ele tirou o terceiro lugar. Como ele mora em Los Angeles, ele disse, poxa pai, tu pode receber esse prêmio para mim lá no Rio? Aí, eu digo, bom, eu vou. Aí, eu fui ao Rio receber o prêmio de terceiro lugar. E eu conheci o Agnaldo nessa época. Ele entregou o prêmio, etc e tal. Eu disse, Agnaldo, sou de Pernambuco, você sabe o que eu sou de lá? Você é de Carpina, ele é de Carpina, interior perto daqui, a 50 quilômetros. Aí, a gente trocou uma ideia, eu sou ator também, inclusive, eu vou fazer um musical aqui no Rio de Janeiro do texto do Papa João Paulo II chamado Enlace, a loja do Oribio. Aí, que legal, vou ver se eu vou. Pois é, eu queria te mandar um currículo meu, sabe qual é o sonho meu? Fazer uma novela. Pronto, foi só isso. E vim embora para Recife. Aí, dois anos depois, parece, três anos, ele começou a sair que ia gravar Império. Aí, mandei um e-mail para ele. Aí, disse, Agnaldo, eu estou no Rio fazendo um musical aqui, eu queria falar contigo. Eu disse, vem aqui em Petrópolis, em Itaipava. Ele tinha uma pousada, um hotel lá, até vendeu o hotel. Eu fui lá. Ele disse, olha, Hugo, e eu soube em primeira mão isso. Ele disse assim, eu estou pensando aqui, Hugo, quem vai fazer o papel do comendador. Quem é assim? Eu digo, Agnaldo, eu não tenho assim. Tu conhece Alexandre Nero? Eu disse, conheço Alexandre Nero. Ele vai ser o comendador. Eu sou, eu não sabia que foi em primeira mão. Eu tinha logo espalhado a notícia, mas eu não sabia, eu pensei que todo mundo já sabia. Aí, eu não tenho um papel de protagonista, cara. Não tenho. Mas, pelo teu esforço, eu tenho um papel aqui do Moríveis, um cara que vai trabalhar com o comendador, direto com a filha do comendador, e não é um grande papel, mas ele pode crescer. Eu digo, rapaz, eu aceito qualquer coisa. Nem para puxar o cabo lá no Projac. Aí, foi isso, amigo. Eu troquei um baita de um salário que eu tinha aqui na Globo por um baixíssimo salário de ator lá na Globo. Eu lembro que eu fui ganhando, não deu, não era, não dava três mil reais. É mesmo? Você não ganhava nem três mil reais para ser ator na Globo? Não. Não. Você deu um salário de quanto? Pode falar ou não? Vinte e oito mil. De vinte e oito mil para um salário de três? Foi um sonho de fazer uma novela. Um sonho. Um sonho. nenhum momento. Eu conheci, eu trabalhei ao lado de grandes atores, de grandes atrizes, trabalhei ao lado de Lilian Cabral, eu trabalhei ao lado de Alexandre Nero, eu trabalhei ao lado de Andréa Horta, trabalhei ao lado de José Maia, Roberto Berindelli, trabalhei ao lado de Caio Blatt. gente, mas aquilo virou uma ajuda de custos, na verdade, porque você já tinha suas costas. É, eu tinha uma reserva, eu tinha uma reserva. Uma reserva, você acaba, não é? Sim, sim. Aí eu digo, meu Deus, mas eu não queria mais jornalismo. Não, eu estava saturado de jornalismo. Aí, quando terminou a novela, a novela terminaria numa sexta-feira 13, foi na quarta-feira, eu lá no Projac, fazendo um lanche, a Fátima Bernardes me encontra. Hugo, eu quero falar contigo. Eu digo, fala, Fátima, amanhã, quinta-feira, vamos falar do final da novela? Vai lá, vou te convidar. Tá, beleza, isso numa quarta, na quinta-feira, eu fui convidado da Fátima, para falar sobre a novela, etc e tal. Aí ela mostrou a minha vida também, mostrou eu fazendo o NETV, Minhas Quis. Foi lindo, foi uma homenagem maravilhosa que ela fez. E quando terminou o programa da Fátima, meio-dia, o telefone toca, Recife. Era a Record me convidando para estrear o programa Balanço Geral. Aí eu disse, olha, eu não quero, porque eu quero fazer, eu não quero mais jornalismo, eu quero seguir como ator. Eu já tinha uma peça de teatro já para ensaiar. Ela disse, não, imagina se a gente falar contigo, eu queria ir ao vivo aí no Rio de Janeiro e falar contigo. elas foram, as duas diretoras daqui foram lá, me convenceram, me deram baita no salário, baita no salário, e eu disse que eu não queria fazer programa policial, porque o Balanço Geral é uma coisa muito policial, né? Eu disse, olha, eu não quero mexer com essa parte muito policial, eu gosto de mexer com comunidade, eu gosto de, sabe, trabalhar com comunidade, mostrar o que é com a comunidade. Não, esse programa vai ser programa de comunidade, também, não se preocupe que não é um programa policial. Aí eu larguei minha amiga Liza, tudo, apartamento, bota geladeira, bota fogão, bota cama num caminhão de mudança, chego aqui e vou estrear o programa Balanço Geral, que não tinha em Pernambuco. Mas, ainda lá, quando acabou a novela, você recebeu o convite para outra novela ou não? Tinha, tinha uma, um convite para I Love Paraisópolis. Olha! Que foi, mas que não foi, que foi, que foi um fracasso, né, essa novela, né? Não, foi um fracasso, mas ao mesmo tempo você estava sendo visto, né? E aí as pessoas, te chamaram, mas ele é um refeição, né? É, mas tinha um convite, né? E o programa Balanço Geral já era o certo, né? E era um baita no salário, era um baita no... Eu disse lá, vai eu voltar para jornalismo, digo, rapaz, isso é a minha sina. Pronto, aí eu voltei, estreiei o programa Balanço Geral, começamos mal, porque não teve uma preparação, mas a gente foi, 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 e às vezes batíamos, a Globo, batíamos a TV Jornal, que é o SBT, então a gente brigava pela vice-liderança sempre, graças a Deus. Entendi, mas você saiu daquela coisa mais engessada, que era a bancada, né? e foi para o jornalismo do jornalismo que é mais descolado, onde você fala direto ali com o telespectador a linguagem dele, né? Tete a tete que a gente pode falar. Foi muito diferente de você isso. Sabe o que é, Lizian? Eu falo sempre isso nas lives, que as pessoas sempre me perguntam. a Globo, ela não tem âncora. William Bonner não é um âncora. William Bonner é um apresentador. Ele lê o teleprompter. Ele não, ele não omite opinião, porque a linha editorial da Globo não permite. Você sabe disso. Por isso que ela contrata comentaristas. Entendi. Você não vê apresentador dando opinião na Globo. É diferente. Você vê âncora na Band. Lembra do Boa Chá? Você vê âncoras na rede TV, no SBT, a Xeredaz, etc e tal. Mas na Globo não existe âncora. E isso que me fez aceitar o convite. Sair de bancada, sair daquela coisa robótica, sem gravata, só um blazerzinho por cima e falar para a comunidade, falar olho a olho para a comunidade. Isso me criou uma popularidade muito mais do que quando eu trabalhava na TV Globo, quando eu era apresentador. Eu imagino, ainda na TV Globo, tentaram por muitas vezes pegar esse teu lugar, o lugar que sempre foi seu. Nossa Senhora! Colegas conhecidos, inclusive. Ô, Liza, em todo lugar tem isso, né? Pelo amor de Deus. Todo lugar tem alguém para te morder, amiga. Isso não é só na TV, não, em qualquer emprego, Liza. Em qualquer emprego você tem isso. Mas o meu Deus é tão forte, é tão, sabe, é tão ao meu lado, tão soberano, que eu aguentei mais de 30 anos. Olha, eu vou te contar, viu, amiga? Foi muita oração, foi muita oração, porque o que eu já soube, quando você sai da emissora é que você sabe das coisas, né? Olha, Uri, tu lembra daquela pessoa? Pois é, rapaz. Aquela pessoa falava mal de você, que sou uma gota serena aqui. Mas aí, só quando você, né? Mas eu sempre vi um cara tranquilo, eu nunca tive medo de sombra. Profissional, que é profissional, não tem medo de sombra não, viu, Liza? É verdade. Eu tenho certeza, você não tem medo de sombra, porque você sabe da sua capacidade. Você é pernambucana retada. Você é, é, você gosta de arrumadinho, arrumadinho. Tu gosta de cozinha, de bode, buchada. Então, aí você se afasta do balanço geral por conta da pandemia do balanço geral Pernambuco por conta da pandemia e quem assume é o Fábio Araújo, né? No teu lugar. E aí você acha que você levou uma rasteira do Fábio? Não, não, não. A rasteira foi demitida? Ou foi demitido? Não. Foi o seguinte, ó, pela sua idade, fique em casa. só que eu tinha um salário e eu soube da crise da TV. Aliás, Miguel Falabella, Zeca Camargo, quantos profissionais que você jamais imaginaria que teriam contratos rescindidos? Eu fui privilegiado, eu fui um dos privilegiados, um dos escolhidos. Mas só que, Lisa, a forma que foi feita a minha rescisão de contrato, eu até gostei, sabe por quê? Porque quantas pessoas profissionais que ganham R$ 1.500, R$ 2.000 ficaram? Se eu tivesse ficado, eles iam demitir pessoas que ganhavam R$ 2.000, R$ 1.500, Lisa. Quantas pessoas eu preservei com a minha demissão? Entendeu como é que é a lógica? Porque o seu salário era bem alto, né? É, eu tinha merchan, eu tinha 20% do merchan nacional e 10% do merchan local, fora o meu salário. Entendeu? Então, mas só a forma que a TV fez que foi deselegante, Lisa. Eu dentro de casa, esperando uma quarentena para voltar e por uma audioconferência, não foi nem videoconferência, foi uma audioconferência. Ligar para você, olha, superintendente está te ouvindo, está me ouvindo, Hugo? Estou. E a outra diretora de jornalismo na outra linha, audioconferência. Depois, não, é que, sabe o que é, É que o seu salário, a gente está numa crise, você sabe que os anunciantes estão, fugiram, a gente está nessa crise financeira, eu digo, sim, mas o que é? Não, a gente vai lhe dar uma compensação, mas não dá mais para continuar pelo seu salário. eu não merecia isso, Lisa, eu merecia principalmente uma despedida, eles me desligarem, eu chegar no balanço, gente, a partir de hoje, eu estou me desligando da empresa, mas quero agradecer a empresa, por tudo que essa empresa, você, 40 anos de profissão, você ser desligado por uma audioconferência, Lisa. foi desrespeitoso da parte deles, né? Desrespeitoso, deselegante, não teve ética nenhuma, devem ter me chamado na televisão, disse, Hugo, está aqui, você vai fazer o programa hoje, faça uma despedida, porque quando quiseram me contratar, Lisa, duas, duas profissionais, duas gerentes, saíram do Recifra lá para o Rio de Janeiro, para tomar um chopinho em Copacabana para me contratar. Agora, para desligar. Mas foram as mesmas que te demitiram? Foram uma delas, uma delas. E quer dizer, deselegante, sabe, Deselegante, sabe? Que loucura isso, gente? Mas, por outro lado, eu fiquei, lógico, fiquei assim, sabe, anestesiado. Durante 12 horas eu fiquei anestesiado. Depois, eu disse, sabe uma coisa? Eu ainda tenho muita lenha para queimar, cara. Eu ainda tenho muita cana de açúcar para fazer caldo. E por que eu vou me perrear com isso? Então, pronto, aí eu esfriei a cabeça e estou usando esse aplicativo agora de um Instagram para virar um influencer digital. E por Lisa, se você ver meus stories, eu tenho grandes empresas hoje que eu faço stories e estou ganhando dinheiro. Sabe? Eu comecei... Você, quando foi desligado da emissora, lá da TV Clube, você, como você disse, ficou 12 horas aí triste, ficou anestesiado, você chorou, ficou mal por causa disso, por essa falta de respeito? Fiquei. Chorou? Chorei. Não minto, não. Eu não gosto de mentira. Chorei pá cacete. Porque eu moro só, né? Eu moro sozinho. Mas eu tive o apoio das minhas filhas, das minhas ex-mulheres, eu sempre gosto de frisar isso, começaram a me dar força, sabe? Começaram a passar energia positiva e dizendo que Deus está no controle e eu sei que Ele está. Mas foi muito triste pela minha história, pela história que eu tenho no jornalismo. acho que não respeitaram um ser humano, o profissional e nem respeitaram a minha idade. E é verdade que você vai para a política? E aí, pois é, eu vou confessar a você, digo de novo aqui, o meu telespectador, eu gosto de chamar de telespectador o pessoal do Instagram, eu não sei se eu estou errado, eu não sei se é espectador, mas eu considero meus telespectadores, eles sabem que eu não minto. eu tive convite para ser candidato a pré-candidato a vereador, mas eu confesso de coração aqui para você, se eu receber um convite de uma TV, Rede TV, Marcelo de Carvalho, né, disser, olha, a gente tem uma proposta para você, Lisa, com toda, em ponta veracidade, eu prefiro ir para a TV. Caso não pinte nenhum convite, eu partirei para ser um pré-candidato. Aí você pergunta, aí tem muitas que dizem, ah, você está se aproveitando, eu não sei, como me aproveitando? Se eu quisesse me aproveitar do meu cargo, eu já tinha sido candidato há muito tempo. Lisa. Eu não é. agora eu não vou, como é que eu vou trabalhar a comunidade tendo uma voz, tendo um microfone, tanto em rádio como em televisão, e esse microfone vai ser, se for, se eu for, vai ser uma câmara, uma tribuna, um microfone numa tribuna. Eu não quero deixar de ter esse contato, sabe, com a comunidade, com o povo, porque eu conheço, sabe, Lisa, a realidade das comunidades carentes, aqui do Recife e da região metropolitana. Eu conheço porque eu ia lá, eu fazia programas, a falta de saneamento, deslizamento de barreiras, buraco, sabe, escadarias em péssimas condições, falta de área de lazer, a falta de área de lazer para as crianças. Então, tudo isso eu vi de perto. E tudo isso eu posso, com um cargo de apresentador, voltando para uma TV, ou um rádio, eu posso ajudar as pessoas, cara. Eu posso ajudar. Então, eu não vou me aproveitar do meu cargo. Se fosse isso, amigo, eu já poderia ter sido há muito tempo candidato, etc. e tal. Mas volto a frisar, se eu tiver um convite, eu prefiro o convite da televisão e da rádio. Prefiro. Agora, eu só não quero, eu só não quero é perder esse contato. Entendi. Agora, você se arrepende de ter ido para clube? Não! Pelo contrário, eu fiz um programa, aliás, estreiei um programa que hoje é sucesso. Está aí, hoje é sucesso. Muita gente pensa que eu estou ainda de férias, entendeu? Que eu estou ainda na quarentena, então, eu sempre explico para as pessoas, olha, eu não estou mais, sabe, quem está lá agora é Fábio Araújo, entendeu? Eu nunca minto, cara, eu não tenho porquê dizer, eu estou na quarentena, eu vou voltar. Não, eu não vou voltar. Eu não vou, mas eu, o programa hoje é sucesso. Em todo lugar que você vá, as pessoas por muito tempo vão dizer, balança! Eu passo na rua, Lisa, o povo diz, balança, Hugo, balança, Hugo, que era o meu slogan, que era o meu bordo lá, balança, índio, balança! Então, isso aí, meu amigo, tu acha que vai esquecer? Mas nunca! Não, ninguém, aí é verdade que saiu também, eu vi aí algumas publicações onde você foi chamado para voltar para a Globo Nordeste, é verdade isso? Não, não, não. Não é verdade? Não é verdade. Não, nem o que eu disse. É? Mas voltaria? Não, para a Globo não. Por quê? Eu acho que foi um ciclo. Acabou o ciclo. Fechou. Ciclo ou decepções? Não, ciclo. Ciclo. Ciclo que de vez fala, ah, quer fazer novela de novo? Não tem só a Globo. As pessoas têm que acabar com isso. Ah, tem novela só na Globo? Não. Tem novela no SBT, tem novela na Record, mas ninguém vê. Vê sim. Tem público para tudo. O maior exemplo deste país hoje se chama Siqueira Júnior. Ninguém vê a Rede TV? Como não vê? Um homem que dá 4, 5 pontos em São Paulo. Ah, ninguém vê. Ninguém vê o caramba. Tem público para tudo. Tem público para tudo. E é conterrâneo nosso, praticamente. Ele é de Palmares. Ele esteve lá na quinta, sexta-feira, na quinta-feira, lá na TV. Cara, é um fenômeno, assim. Ele é uma figura impressionante. Ô, Lisa, hoje, ninguém precisa mais de televisão para fazer sucesso, Lisa. O Whindersson Nunes é um exemplo. Mais de 40 milhões de seguidores. Ele nunca precisou da Globo, ele nunca precisou da Record, nunca precisou do SBT, da Rede TV. Ele tem mais audiência do que a TV Record e a TV USBT juntas. É um dos 40 milhões de espectadores. Ele posta uma coisa, vê as curtidas, é coisa de 500 mil, 600 mil curtidas. Uma loucura. Então, hoje, a ferramenta, Lisa, é essa aqui, é o que eu estou falando contigo. eu não te conheço pessoalmente, mas parece que nós já somos primos. Primos! É verdade. A gente aqui fez um papo de comadre. Sim, Lisa, e aí, filha? É papo de... Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Gosto do Instagram. Agora, eu não... eu tenho no meu Facebook uma fanpage. Eu não tenho um perfil, sabe? É por isso que a gente está no Instagram aqui hoje. E a fanpage, é só ter no fanpage. E quem cuida disso é um assessor chamado Léo, meu assessor. Ele que cuida dessa parte da fanpage. Então, eu não... Lógico que é ter... Você tem que ter um nil útil agradável, Instagram e televisão. É a realização de qualquer pessoa também. É verdade. Mas, Hugo, que bom que você está bem resolvido em relação a tudo isso. E que bom que a internet está aí para você fazer seus novos projetos, né? Projeto aí chegando. Então, tem projeto de canal à vista, pelo visto. Tem, tem. Um canal no YouTube. Eu tenho uma agência de publicidade chamada Mídia 10. Certo. Que está cuidando dessa parte operacional do canal, como é que seria o nome, sabe, do canal. Mas eu não sei se eu fosse pré-candidato, se eu poderia ter um canal. Não sei. Eu tenho que ver a lei eleitoral se eu decidir realmente. Tá? E a gente está vendo. Se eu não for para a política, eu com certeza vou ter o meu canal no YouTube. Com jornalismo, com entrevista. Porque eu quero dar oportunidade nesse canal. uma das exigências que eu tive com a agência é dar oportunidade para novas bandas e novos cantores. Eu queria ter esse canal exclusivamente para isso. Você sabe que o meu canal é um espaço. Eu faço isso, né, no meu canal. Eu dou oportunidade, inclusive, para as pessoas que querem justamente aparecer, que estão chegando no mercado artístico, né? E não tem essa porta aberta. Porque quando eu comecei, eu senti muita dificuldade, sabe? Quando a gente principalmente sai daí do Nordeste e vem para cá, a gente tem tal espaço no mundo artístico é muito difícil, né? E depois que o jornalismo na verdade me abraçou. Então a gente começa a tomar essa dimensão. Não foi fácil a minha chegada na Rede TV. Não foi fácil. Não é fácil. Tudo que você falou aí, eu passei muitas coisas também, passo até hoje, mas somos guerreiros. A gente vai levando a vida. que não é fácil. Mas a internet realmente me dá muito prazer de estar. E você vai amar esse trabalho que você vai fazer com o seu canal. Você vai ver como é diferente. É diferente. E é muito mais... Eu acho que a gente fica mais à vontade, né? A gente não tem que ter papo na língua, não é? A gente fala o que quer. Lógico que tem que aguentar as consequências. Mas é um canal. Eu quero fazer um programa por semana. Mas um programa bem feito. num estúdio. Sabe? Eu quero isso. Eu quero isso. E vou realizar. Eu vou realizar. Eu acho que esse negócio da veia política... Você já viu que eu estou botando tudo em segundo plano, né? A coisa política, né? Eu amo televisão, bicho. Eu amo televisão, cara. Eu amo, eu amo. Eu amo televisão. Eu vou até aqui na rede TV pra ver se eles querem fazer o alerta pra Pernambuco. Quem sabe? Quem sabe? Vai lá, vai lá. Mas você tem que vir aqui em São Paulo visitar aqui, falar com o Franz, conversar com ele. Ah, deixa acabar essa pandemia. Agora, porque é muito triste que a gente está passando, né? Deixa eu falar um pouquinho dessa pandemia. Eu, em Belém, eu perdi dois amigos próximos por causa dessa Covid. E a gente está nessa loucura agora da vacina. E o jornalismo de hoje, não sei se você vai concordar comigo, a minha opinião, essa polarização de uma emissora ser pró-Bolsonaro, a outra ser contra-Bolsonaro, ser contra não sei o quê, contra o Senado. Quem está sofrendo todas as consequências somos nós. Aí você, por quê? Porque a gente não sabe mais em quem acreditar, Liza. Vem um especialista e diz que a hidroxicloroquina faz bem, se tomar no início, cura. Aí você vai para outro canal, aí tem um outro especialista e dizem, não, a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais péssimos, pode ficar cego, você pode paralisar os rins. Agora, aí vem a vacina, aí já tem um grupo de especialistas anti-vacina, aí tem agora um corticoide que diz que é bom corticoide, aí vem a mequitrina, não, uns dizem que é bom você não sabe até hoje o número de mortos, o número de mortos, porque nós temos dois dados, um do consórcio dos secretários de saúde dos estados e um do Ministério da Saúde. Em quem acreditar, Liza? e nós estamos aqui, nós estamos como se fosse aqui no Titanic, o iceberg lá na frente, eita, vai bater, vai bater, vai bater, nós brasileiros, a gente não sabe mais em acreditar, em quem acreditar, em que emissora acreditar, em que veículo de comunicação acreditar, que essa polarização lascou a gente, amiga. É, eu te entendo, eu te entendo completamente, acho que o público também, o teu público está respondendo aqui e concorda com você plenamente, e está aqui alguns recadinhos, a gente está vendo, mas a gente está quase acabando a nossa entrevista, eu preciso te perguntar uma coisa também, quantos amigos você, hoje pode dizer assim, conquistei com a televisão e estou levando até hoje, dá para contar nos dedos? Não. São muitos, mas eu tenho amigos no meio de comunicação, não na televisão, posso falar no geral? O que a televisão te deu? Rádio, televisão, na sua vida, na sua carreira. Eu tenho amigos maravilhosos, na Globo eu tenho Meila Anunce, apresentadora, amicíssima, eu tenho no rádio Geraldo Freire, eu tenho Ciro Bezerra, da Rádio Jornal, eu tenho Eduardo Moura, da TV Clube, repórter, André Estangilau, que faz Cidade Alerta, eu tenho Marcelino Martorelli, editor-chefe da TV Globo, Ítalo Rocha, eu tenho Raul Dinei Santos, que hoje trabalha na Rádio Clube, AM, e esqueci algum, mas esses são amigos de verdade que eu posso contar. Oito, com mais de 30 anos de carreira, você conseguiu só oito amigos. Valeu a pena? Valeu, valeu. eu devo tudo à TV Globo, já falei isso para você, valeu a pena ser apresentador do jornal mais importante da região, valeu a pena estrear um programa chamado Balanço Geral, que hoje é sucesso, porque eu construí, junto com pessoas, junto com produtores e editores, esse programa Balanço Geral, e está valendo a pena viver, está valendo a pena contar a minha história, num curto espaço de tempo, e valeu a pena muito mais ter conhecido uma pernambucana que venceu uma guerreira, que venceu numa cidade grande, com todos os sofrimentos e todos os preconceitos que eu soube já um pouco da sua vida. Você, para mim, é uma guerreira, eu sou jornalista, eu fui a fundo, eu não quis contar um pouco da tua vida, porque o entrevistado aqui sou eu, mas a tua história é de arrepiar, a tua história dá um livro, a tua biografia, não sei se vai ser autorizada ou não autorizada, se não importa, mas você tem que contar isso, para acabar com esse preconceito, essa bobagem, essa coisa de crápula, coisa de crápula, me noja o preconceito. Então, minha amiga, se eu estivesse aí, eu te daria um abraço tão forte, mas tão forte de todo o povo pernambucano que eu sei que te ama, que te curte e que quer ver o teu sucesso assim, sempre, sempre, que essa curva, que não seja a curva do Covid, mas essa curva sempre para o alto, que você merece tudo, mas tudo mesmo. Que bela história que tu tem, nossa senhora. Obrigada, estou emocionada aqui com isso, muito obrigada, porque eu sou fã, eu sou fã e você me falar todas essas palavras para mim, está sendo realmente muito emocionante, minha família ama o seu trabalho, todo mundo ama o seu trabalho, minha família é pernambucana, as pessoas admiram, e eu sou uma admiradora muito grande também, por isso que eu fiz questão quando eu falei para o meu marido, eu falei, será que ele vai responder? Aí eu te mandei, ele, na verdade, mandou o recado, e aí eu falei, amor, manda o recado para ele, porque, tipo, como ele cuida das minhas coisas, meu assessor, empresário, marido, é tudo, e aí você respondeu, aí ele falou, ele respondeu, eu falei, ok, eu quero muito falar, porque hoje eu acho que o jornalismo, assim, pernambucano, porque é um jornalismo muito único, né, é muito diferente do jornalismo pernambucano, né, é um regional que faz sucesso, né, se as pessoas soubessem o tamanho da dimensão do que é o jornalismo pernambucano, sabe, tudo seria muito mais diferente. Rádio e jornal, TV e jornal. É, cara, é uma imensidão, então, assim, eu posso dizer que eu cresci assistindo você, eu admiro o seu trabalho, e eu acho que, assim, viramos agora, assim, colegas de produção e colegas para sempre, né, eu estou muito feliz. Somos primos, somos primos. É, quando você vier aqui em São Paulo, venha, eu vou te levar lá na Rede TV, você visitar a nossa emissora, conversar com todo mundo, quem sabe... Acabar essa pandemia, eu vou. Vem assim, com certeza, vai ser um prazer. Olha só, muito obrigada, Hugo, papai do céu te abençoe sempre, sabe, que você aí conquiste muito mais portas abertas, seu canal histórico, que você aí seja uma referência, inclusive, na internet, como um grande profissional que você foi. Amém. Amém. Beijo, querido, passa a rede social aí, só para quem está no YouTube assistindo a gente agora, passa a sua rede social. Hugo Esteves 10. Ótimo, arrasou, e é 10, não é mil. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, querido. Ai, que ótimo, gente. Que delícia bater esse papo com o Hugo, me sigam nas redes sociais, arroba Lisa Gomes Repórter, no Instagram, no YouTube, também aqui, eu quero muito agradecer a todos que estão me assistindo agora no YouTube, muito obrigada a todos vocês de coração. No Twitter também, tá? Só me seguir lá, arroba Lisa Gomes Repórter. Super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.